Promise there's still good in me, I know I've gone wrong Been away from the city and, boy's been too long, too long Sorry I changed, I'm good, I'm sorry I changed Sorry I changed, I'm good Todos os manos leais ganharam aumento Todo mano leal mostra pra que veio Todos manos com carro do momento, mas é papo de guerra Todos os manos tiram o pé do freio Os cara dizendo que são dono do bairro Foda-se isso, nós tamo em outro estado Me tornei produto da prateleira do alto Mas, foda-se isso, nós desce o nível rápido Tanta droga e sangue derramado na pista Viraram ouro, nós somos alquimistas Cobertura em frente ao mar, ela quer ver a vista Comigo dentro da loja, nem pergunto o preço Igual fofoca, quanto mais fala de mim eu cresço É só o que eu mereço, midas de uma nova era Ontem eu fiz homenagem e hoje uma tava na passarela E a outra na novela Somos o sol de um mundo sombrio E mais quente, eu nunca sinto frio Tão natural quanto o curso de um rio Mas se a ambição não tem ação, ela é só delírio E você sente um arrepio, é porque Deus tá aqui Se hoje somos gigante, é porque Deus tá aqui Se a tropa segue avante, é porque Deus tá aqui E toda vez que eu lanço um flow, eu sei que Deus sorri Eles querem minha cabeça, porque sou irref Ela quer meu coração, porque sou irref Igual um fantasma e o desapareço Fotos de procurado não podem dizer meu preço Eles querem minha cabeça porque sou irref Ela quer meu coração porque sou irref Igual um fantasma e o desapareço Fotos de procurado não podem dizer meu preço Tô dos olhos em mim porque sou irref Me vê cair em trás, é o que eles querem A violência das ruas me causou estresse Lembo no silêncio, ainda ouço as balas Furando a bolha e abrindo portas Fechando o ciclo pra esses idiotas Cê sabe, é foda Matemos armas por perto mesmo sem precisar Cobiçado, não posso dar sorte pra azar Opa, acionado, abençoado, o melhor soldado Com o melhor preparo, com a visão no alvo Eu não posso errar o disparo Andando por diferentes ruas Mas com a mesma postura não muda minha conduta Longe de sanguessuga, longe de papo e de puta Loco cheio sempre afunda Sigo com os manos que continuaram Lembro de outros que nos desfocarão Que a minha família siga intocável Que Deus perdoe todos meus pecados Porque enquanto o sol brilhar Vamos prosperar E cada um mudo e continuamos caros E os de nove não tem nos achado Porque enquanto o sol brilhar Vamos prosperar E cada um mudo e continuamos caros E os de nove não tem nos achado E cada um mudo e continuamos caros E os de nove não tem nos achado